Jeitinho Essa é a melhor dedicação pra ti Pra ti, amor Eu vou de longe A procura de alguém pra amar E eu encontrei você Minha buva de cuidar E não importa se o mundo não nos aceita Só tu e eu no nosso mundo a nos amar Porque só tu amas como ninguém ama Só tu cuidas como ninguém cuida Tu és o meu amor A minha vida, a minha flor Tu és a minha bu, minha bu, minha bu A pessoa que eu amo, que respeito Então eu vou te amar Sem me importar com ninguém Então eu vou te amar Sem me importar com ninguém Por mais que digam que eu não te amo Vou assassinar mentira Tu és a mulher que eu tanto amo Então se mantém bem viva Tu bem sabes que eu te amo Eu não amo mais ninguém Não Se tu és o meu amor Minha flor também faz bem Essa pipoca estraga E essa é o nosso amor Mas ninguém vai estragar Porque tu és a minha flor Meu calor Meu amor Tu és a minha companhia Minha rainha Minha fofinha Tu és a minha Tu és a minha Eu não vou te amar Minha 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 Purchase your tracks today Pá, lá, lá, pá, 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 ya, ya Jueu Z